DJ German 011, o cara é muito trapo Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi, novinha, mas se mexer você vai ver Oi, novinha, mas se mexer você vai ver Vou botar você pra sentar o palco Eu quero ver, vou botar você pra sentar o palco Novinha que é mamar, antes eu já titi Vou chupa, lamba, lamba e chupa o meu pinto E não vai, pode, vai, pô, tô, vou plantar o palco E a novinha que eu tô comando Oi, novinha, mas se mexer você vai ver Garinho, garinho, mas se mexer você vai ver Garinho, garinho, novinha que é mamar Antes eu já titi Vou chupa, lamba, lamba, pra o meu pinto DJ German 011, o cara é muito trapo DJ German 011, o cara é muito trapo